O primeiro gol com a camisa do Atlético foi o gol mais bonito que eu fiz. Só o fato de você enfrentar um clássico, isso aí já é uma motivação. Eu não fiz isso ontem, só para deixar bem claro. A gente não se abala assim com o Paulistinha. E se fez, não filmou também. Obviamente, se eu fizesse, jamais filmaria. Não filmaria. Faria sozinha, obviamente. Então, gente, guardem essa imagem aí para as oitavas da Libertadores. Tá bom, nossa. Ai, que é o lão. E.T., Kelly Pedrita, senhores, agora o negócio vai esquentar. A gente vai ter a Atletiba na final da Taça de Irsel Krieger. É isso mesmo. Atlético e Curitiba jogam na quarta-feira, na Arena da Baixada. É a final, disputa jogo único. Quem vencer vai para a final da decisão do campeonato com o Toledo. É isso aí. E a Atletiba, sem polêmica, não é a Atletiba, né, amigos? Então, a gente vai conversar com o De Lázaro e está ao vivo aqui com a gente para saber se esse clássico vai ter torcida ou não vai ter torcida, De Lázaro. Bom dia. Bom dia, Kelly, Mauro, ET. Um abraço a todos que acompanham o programa. Dessa vez, a tendência muito forte é que a gente tenha as duas torcidas normalmente na Arena da Baixada, no jogo que quarta-feira acontece às nove e meia da noite. Vou explicar toda essa polêmica. Lá no Atletiba do primeiro turno, o Atlético quis e fez questão de manter o sistema que normalmente existe na arena em competições nacionais. O sistema da torcida humana, que na prática é uma torcida única. Só a torcida mandante, os visitantes, podem ir ao estádio, mas sem os adereços e não existe um espaço reservado exclusivo para a torcida visitante. Pois bem, depois de toda aquela confusão, o TJD aplicou multa no Atlético. O presidente Salim Emede foi suspenso. O Atlético fez uma nota reclamando e insinuando situações de favorecimento ao Coritiba no tribunal. Aí o vice-presidente Lauri Pique foi suspenso também. O Atlético está com problemas com o tribunal. Recorreu ao STJD, ainda não existe uma definição, se vai ter que pagar ou não essa multa. Mas para evitar novos problemas, dessa vez, como o Curitiba já enviou o ofício solicitando a carga de 10% de ingressos para o visitante, o Atlético deve ceder essa carga ainda hoje. Daí o esquema para o torcedor e visitante na Arena da Baixada é o mesmo do mandante. Tem que fazer biometria. A venda deve ocorrer a partir de hoje, assim que os clubes anunciarem. Tem que comprar um voucher e aí fazer o registro biométrico na Arena da Baixada. Então a tendência mais forte é que hoje à tarde seja anunciado oficialmente o Atlético com as duas torcidas normalmente na Arena. Dessa vez, a princípio, sem essa confusão pré-jogo. Nossa, cara. Que baita surpresa, né? A gente não esperava isso. É verdade. Obrigado pelas informações, DeLazer. Então, quarta-feira, a tendência de torcida do Atlético e torcida visitante na Arena da Baixada. Mas é mais fácil tirar um visto para os Estados Unidos do que ir no jogo, cara. É, isso eu tenho que concordar com você. Cara, é mais? É bem complicado. Ó, e o Toledo... Bom, seguinte. Fica aí, o Show de Bola vai mostrar os principais lances do fim de semana na Europa e um resumo também dos estaduais, né? Reta decisiva agora. Depois do intervalo, tem detalhes da classificação do Coritiba e do Atlético para a final do segundo turno. Pera aí. Dá para falar com o DeLazer agora? No Conto Pereira, saiu dos finalistas do turno, o Coritiba eliminou o Londrina. É, mas não foi fácil não, né? O Coxa, ela suou a camisa para conseguir virar o jogo e despachar o Tubarão. Tarde de domingo com uma garoa fina em Curitiba. Apenas pouco mais de 6 mil pessoas foram ao Couto, o garotinho londrinense contra o Piazinho Coxa Branca. O Coxa estreou a terceira camisa, alusiva ao paranaense de 1999, há 20 anos, quando encerrou um jejum de 10 anos sem o título. O Coritiba começou em cima, com mais posse de bola, e criou algumas chances de gol. Mas alguém aí já viu gol de peito deitado? Então mostra pra gente como se faz, David. 1 a 0 para o Londrina. Mas edição, por favor, volte ao início do lance. Mais ou menos aí. Pronto. A torcida do Coxa ficou reclamando de uma falta no atacante Rodrigão. Por isso, na saída do intervalo, boa parte dos torcedores chamaram o árbitro Adriano Milchevski de querido, gente boa, entre outras palavras bacanas. A gente sabe quando o árbitro prejudica, ele não precisa dar um pênalti para ele prejudicar, ele só precisa matar a jogada. Opa, peraí. Quem tá reclamando é o alemão, técnico do Londrina? É que no segundo tempo, o Coxa virou o jogo. O gol de empate veio depois de um pênalti de Germano em Rualan. Rodrigão foi pra cobrança. O Alvivendi seguia em cima do Londrina. Até que em uma boa jogada pela ponta direita, o Wellington Júnior limpou o marcador. Tocou, a zaga tentou cortar e a bola sobrou pra Vanderlei balançar a rede. Virada a Coxa no alto da glória. Os dois tinham entrado há pouco no jogo. São esses atletas que você tem que dar confiança, tem que dar segurança e estimulá-los diariamente, pra que eles não possam perder essa essência de um enfrentamento. A característica do elfo é justamente isso, é o enfrentamento, é o duelo de um contra um, é o drible. Então nós temos que dar essa confiança pro atleta, porque eles vão errar mais também. Então, às vezes, quando erram, o treinador vai e cobra. Você vai inibindo o atleta e ele vai perdendo aquilo que ele tem de melhor. Luquinha do Londrina ainda teve a chance de empatar nos acréscimos, mas mandou pra fora. Final de jogo, 2x1 pro Alviverde. O Tubarão deu adeus ao Campeonato Paranaense. Enquanto o Coxa se prepara pra enfrentar o arquirrival. É nessa quarta-feira, clássico-atletiva, na final da taça de seu Krieger. Só o fato de você enfrentar um clássico, um rival, isso aí já é uma motivação. De fazer aquilo que você mais gosta, que você escolheu pra viver. Que é ser atleta profissional de futebol e nós no comando técnico também. Nós vamos lutar e esgotar a nossa última fonte de energia pra que a gente possa conquistar esse título e que ele possa estar nos representando lá também, no momento de erguer o troféu. É bobo, né? Agora, ET, vamos falar do Paulistinha agora? Não, Paulistinha não. Não, vamos falar do Paulistinha, meu Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis. É! E hoje já tem outra semifinal que define o adversário do tricolor. O São Paulo que há 16 anos não chegava a uma final de Paulistão. Nossa, só o Palmeiras tá proporcionado. O jogo foi disputado entre Palmeiras e São Paulo. O VAR foi um dos destaques da partida. Anulou um gol pra cada lado. Tanto Lisieiro quanto Deverson estavam impedidos. Eu não sei porque precisa mais bandeira hoje. Não precisa mais bandeira. Bandeira pra fazer o quê? Bandeira levanta depois de 44 minutos, vão dizer que não foi. Bandeira não... pra quê? Então, não adianta nada. A decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, Ricardo Goulart bateu na trave e Thiago Volpe parou em praz. Nas alternadas, Volpe pegou a batida de Zé Rafael e garantiu o São Paulo na final. Não tenho nem um pouquinho triste com o jogo de hoje, que já foi um jogo bem equilibrado, muito bem disputado. Estou satisfeito com todos os jogadores da minha equipe. Uma ou outra situação que a gente poderia fazer alguma coisa melhor. Mas no restante, gostei muito da equipe. E tivéssemos nós, os primeiros 90, feito o que tínhamos que fazer. Outro finalista sai do jogo entre Santos e Corinthians. O timão tem a vantagem, já que venceu o jogo de ida por 2x1. E agora depende apenas de um empate pra avançar a final. O Santos precisa vencer por dois gols de diferença. Se passar pelo Peixe hoje, Carilli vai ter a chance de vencer pela terceira vez seguida o estadual. Se disputar três campeonatos paulistas, no caso, se eu chegar a mais um título e você ganhar os três, do estadual tão difícil, é questão de orgulho e mostra, assim, que... Tanto se a gente não chegar, enfim, mostra que a gente está num caminho muito legal e muito certo aí pra conquistas futuras. Muito bem! Agora o seguinte, hein? Tintas Virginia e Souvenir tem um recado importante pra você. Você que quer que sua pintura seja igual a um craque de bola ou a tinta que nunca amarela. Então, pra isso, é só passar na Virginia, comprar tinta Souvenir Esmalte Sempre Branco. Você aplica com facilidade, ela seca em 20 minutos e fica sempre branco, não amarela com o tempo. Já pra dar aquele trato, tirar as imperfeições das paredes, você pode comprar a tinta Souvenir Acrílico Fosco Completo, com mais de 1.500 opções de cores. Não é mole, não. Ela é super resistente, tem uma cobertura impecável, acabamento fosco. Sua construção, sua reforma vai ser um lance de craque. Passe já na Tintas Virginia e compre Souvenir. É, bom, há mais de 25 anos goleando os adversários. Virginia, especialista em tintas e com o Souvenir fica bem melhor. Agora vamos voltar a falar no Campeonato Paranaense. O Atlético se classificou pra final do segundo turno com uma certa tranquilidade contra o Rio Branco, né? É isso aí, com direito ao gol mais bonito do campeonato, veja aí. De bicicleta, né? De bicicleta. Consagrada a classificação pra final do segundo turno com um golaço desses. Era tudo que o atacante Bill esperava. Primeiro gol com a camisa do Atlético, ainda foi um gol muito bonito. Eu acho também que foi o gol mais bonito que eu fiz, profissionalmente. Já tinha feito outro também, mas eu fiquei muito feliz com a vitória e com o gol. Aos 21 anos, o jovem jogador já está desde o início do ano passado no furacão. Mas entre time principal e aspirantes, nunca se firmou. Contra o Rio Branco, ao entrar em campo apenas aos 35 do segundo tempo, o Bill fazia somente o quinto jogo dele no estadual e ganhava mais alguns minutos pra tentar convencer que pode ter o contrato que vai apenas até o fim do mês ampliado. Eu não fico muito pensando na parte do contrato. Eu penso em estar entrando, fazendo os bons jogos e fazendo gols como eu fiz hoje. Bem antes do golaço do Bill, o Atlético já havia mostrado pro Leão do Litoral que seria muito difícil alguma zebra na Arena da Baixada. Na prática, o time de Paranaguá só teve essa chance com o Elisol. Quando o Bergson abriu o placar no finalzinho no primeiro tempo, já dava pra dizer que o jogo estava praticamente decidido. No segundo tempo, o garoto Kelvin, de 18 anos, deixou as coisas ainda mais claras com o primeiro gol dele como profissional. Conseguiu ser sólido na marcação, conseguiu defender bem, cumprindo bem a função ali pelo lado e também presenteado com gols. Então, é um menino que vem se desenvolvendo e que vem dando uma boa resposta pra agora e com boas perspectivas pro futuro. O jogo estava definido, a classificação do Atlético estava garantida, mas quem foi embora do estádio um pouquinho mais cedo, perdeu o melhor lance da partida. Se não foi o melhor lance no campeonato até agora. Vitinho cruzou da esquerda, Jackson subiu pra fazer o corte, mas na sobra o Bil fez essa obra de arte, um golaço de bicicleta. Acho que foi o Vitinho que acabou cruzando a bola, acho que o lateral dele tirou, eu acho que ele acabou caindo, né, e acabou facilitando um pouco. E a bola, acho que sobrou certa pra virar bicicleta, acho que é o único jeito que tinha também pra fazer o gol ali, e acabei sendo muito feliz no lance. Lance pra ganhar elogios do chefe. Um gol fantástico, né, então esses meninos têm nos presenteado com obras lindas, né. Então mais uma vez tivemos um gol muito bonito no jogo, e o Bil está colhendo aquilo que ele plantou ao longo desse tempo. Na taça Dirceu Krieger, o Atlético venceu 5 das 6 partidas que disputou. Chega na final com 100% de aproveitamento em casa nesse segundo turno, e é embalado para pelo segundo ano seguido conquistar o paranaense com o time alternativo. O Atlético tem duas decisões nessa semana, né, vão ser dois jogos em dois dias. Exatamente. Como vai funcionar isso? A gente vai perguntar pro Robson de Lázaro. Ele joga na terça e na quarta. É uma situação bem inusitada, viu, ET, Mauro, Kelly, bem inusitada mesmo. O Atlético vai jogar amanhã contra o Tolima pela Libertadores, e na quarta contra o Coritiba, o Atlético, a final da taça Dirceu Krieger do campeonato paranaense. A regra do futebol, a lei, impede que jogadores entrem em campo sem um intervalo mínimo de 66 horas. Mas como o Atlético tem dois times diferentes, aí não tem nada que impeça. E o próprio Atlético, neste momento, é aliado da Federação Paranaense de Futebol, então até admite essa situação e não vai tentar nesse momento e atrapalhar o momento decisivo do campeonato paranaense principalmente. Antes, amanhã, às 7h15 da noite, tem Atlético e Tolima da Colômbia na Arena da Baixada. Se o Furacão vencer, fica muito perto da classificação com o time principal na Libertadores, a fase oitavas de final. Daí o time de aspirantes, esse time que fez 3x0 no Rio Branco, entra em campo na quarta, às 9h30 da noite, também na Arena, contra o Coritiba, buscando o título da taça Dirceu Krieger e a passagem para decidir o campeonato paranaense contra o Toledo, em busca do bicampeonato. Portanto, uma semana absolutamente decisiva para o Furacão. Muito bem, obrigado, De Lázari, pelas informações. Olha só quem está aqui comigo. Doutora Bruna, ele fala que você não trabalha, doutora. Olha que tipo esse ET. Você está acostumada, né? É, é absurdo. Doutora, eu estou trabalhando pra caramba, cara. Isso porque, ó, semana especial dos implantes, hein? Mais uma daquelas semanas legais. Que é aquela operação, né, doutora? As pessoas têm oportunidades. As oportunidades estão aí para você que sonha em ter seus dentes fixos ou tem medo. Vai na clínica, tira suas dúvidas, venha conhecer todo o tratamento que nós temos para oferecer. Na clínica, nós trabalhamos com especialistas em todas as áreas. De lente de contato, de canal, doutora, se você fazer canal, tem o dor, se de implante, todos os tipos de especialistas que nós temos lá. Então, ligue lá, gente, sua avaliação. No 3726600 ou no 991976600. Marque sua avaliação, vamos bater um raio-x panorâmico e tirar todas as suas dúvidas de orçamento lá na clínica. É isso aí, galera. Liga lá, então, agenda não perde tempo. Olha lá, 3726600 ou manda um zap que é mais fácil ainda, né? 991976600. Obrigada, doutora. Obrigada, gente. Começamos o Olha Isso de hoje com um golaço que vem da Alemanha. O brazuca Matheus Cunha, ex-coxa, fez uma jogadaça e marcou um lindo gol na sequência. O gol do Matheus foi um dos quatro da goleada do Leipzig em cima do Bayer Leverkusen. Agora vamos para um dos gols mais perdidos da história do futebol. O Choupon-Montim, que já tinha feito o primeiro do PSG, tentou ajeitar o chute por cobertura de um cunco. E acredite, ele conseguiu evitar o gol do próprio coleguinha. Inacreditável, hein? A gente fica tipo o Mbappé, que deve ter pensado. Mas que merda é esse? O gol acabou fazendo falta, já que o empate em 2x2 com o Strasbourg adiou a conquista do título antecipado do campeonato francês. Voltando para cá, treta. Rolou na semifinal do campeonato goiano. Jogadores do Atlético e do Vila se atravancaram no pau. A confusão começou porque os jogadores do Vila não gostaram que o adversário estava comemorando a classificação com a torcida. Kaiser pela volta do futebol de verdade. A confusão só acalmou depois que a polícia jogou gás de pimenta nos brigões. Isso é futebol, isso é futebol. Isso é vergonha, meu filho. Isso é vergonha. Isso fica estimulando esse tipo de palhaçada. Quem tem que dar o exemplo brigando, Passaé? Olha que absurdo. Pois é, o ET gostou disso aí? É, ele achou legal, olha que absurdo. Ele gosta de inflamar esse tipo de comportamento. Não é, é que esse gramado, vocês viram o gramado de Goiás? Ele é lindo, lindo, lindo. Futebol raiz é uma coisa. Mas a infecilidade é outra. O ET falando em Goiás é um pamonha, cara. Fica aqui. Nossa! Boa! Yes! Boa! Um beijo carinho para vocês, tá? Valeu, Mauro. Valeu, Kelly. Valeu, ET.